Em Presidente Figueiredo, um acidente entre dois carros deixou 11 pessoas feridas. O acidente foi no quilômetro 129 da BR-174 no início da manhã desta segunda-feira. 11 pessoas estavam nesta Kombi que transportava passageiros da zona rural até a sede de Presidente Figueiredo. Segundo o motorista que não quis gravar a entrevista, chovia muito na hora do acidente. Ele teria perdido o controle do veículo quando descia a rodovia. Os primeiros atendimentos foram feitos pela Polícia Militar. Chegando aqui tinha muitas vítimas aí, inclusive presas na ferragem. A gente deu um jeito de tirar o pessoal preso na ferragem. De acordo com informações da direção do hospital, das 11 pessoas que deram entrada aqui no hospital municipal, dois foram transferidos para Manaus. Um com fratura exposta e outro com dor na coluna. Todos sofreram escoriações e continuam em observação. Os vereadores de Manaus voltaram ao trabalho hoje. A solenidade foi pela manhã. O prefeito falou das dificuldades financeiras e apresentou aos vereadores as principais metas neste último ano de mandato. Eu espero também que nós possamos ter uma noção muito exata do quanto estamos fazendo no momento de crise, numa hora de dificuldades financeiras. Do quanto já fizemos, do quanto estamos fazendo. A lei orçamentária de 2016 foi aprovada em 4,5 bilhões de reais para o município de Manaus. Já o governo do estado deve investir na capital 150 milhões. Apesar de todos os problemas aí da crise, destacamos 150 milhões para aplicar aqui na cidade de Manaus. Uma das novidades deste ano é o projeto de lei de orçamento impositivo, que foi aprovado ano passado aqui na Câmara. A prefeitura é obrigada a executar as emendas sugeridas pelos vereadores. Apesar da crise, cada parlamentar terá 300 mil reais para realizar projetos que beneficiem a população. É uma coisa acertada, que já está em prática pela prefeitura, que vai virar lei. Isso já acertado com o prefeito. E nós temos que apreciar as contas dos ex-prefeitos. Cabe à Câmara legislar e fiscalizar. Nós temos pressões de contas que estão aí há mais de 13 anos. 2016 é ano de eleição e alguns parlamentares devem trabalhar durante a campanha. Mas, segundo o Wilker Barreto, isso não deve atrapalhar as sessões. O que manda o regimento é que eu tenha quóruns de 21 para votações do grande expediente e 14 para abertura dos trabalhos. Durante a abertura do ano parlamentar, houve manifestações no entorno da Câmara. Algumas em apoio à prefeitura e ao governo. Mas a categoria dos guardas municipais reivindicou questões trabalhistas. Está faltando as mínimas condições de trabalho. O descumprimento da lei 13.022, que é a lei que ratifica o poder de polícia, que traz o poste de arma, que faz com que o guarda possa ter condições de defender a sua população, mas antes disso tudo, de defender a si mesmo. Eu disse a eles na última reunião que tive que uma coisa é o civil, outra coisa é o militar. Eles querem ser militares, querem ser tratados como militares. Então eu vou tratá-los como militares. Por exemplo, posso perfeitamente pegar a cabeça dessa manifestação e demití-lo. Os trabalhos da Câmara devem ser retomados efetivamente amanhã. O jogo beneficente dos amigos de José Aldo e Antônio Pisonia vai levar estrelas do esporte e da música para a Arena da Amazônia, dia 20 deste mês. Os torcedores já podem trocar alimentos não perecíveis por ingressos. Alex é fã do lutador José Aldo. Assim que ficou sabendo da partida, correu para garantir os ingressos. Porque lá na comunidade todo mundo gosta de José Aldo e aí resolvi vir logo para não perder os ingressos, entendeu? Por esse caso eu vim logo. Dona Luísa veio por causa do filho, mas acabou levando sete ingressos para toda a família. E meu filho que me avisou, mamãe, estão fazendo isso daí, se a senhora quiser que vai ter a promoção de um jogo beneficente, né? Aí a gente já veio, comprou as coisinhas e do mercado já viemos para cá. Era apenas um jogo amistoso entre amigos, mas o evento cresceu e agora vai servir como teste operacional da Arena da Amazônia para os Jogos Olímpicos. Acabou virando várias ações dentro de um evento só, né? Nós vamos ter a questão de um treinamento para a Olimpíada de 2016, né? O jogo de futebol acontece aqui em Manaus e o Comitê Olímpico Internacional solicita um jogo teste, um evento teste. Jogos vão ser realizados em dois horários, um às três da tarde e o outro às seis da noite. Para garantir os ingressos, o torcedor deve trocar um quilo de alimento não perecível ou comprovar uma doação de sangue em um dos oito postos de atendimento. E a Federação Amazonense de Futebol definiu hoje à tarde o início do Campeonato Amazonense de Futebol Júnior. A repórter Priscila Gama tem os detalhes, Priscila. É isso mesmo. Durante a reunião da Federação Amazonense de Futebol, foi falado sobre a fórmula de disputa, arbitragem e sistema de segurança das partidas para o Campeonato Amazonense Júnior deste ano, como explicou o presidente da FAF, Dicica Tomás. Terminou um a um o jogo, dois a dois empatados, vamos para os pênaltis. O clube que ganhar nos pênaltis é adicionado mais um ponto para ele. Então fica um com um ponto e o outro com dois. São os três pontos, normalmente são disputados. Possivelmente na quarta-feira a gente já vai ter 90% do regulamento, da forma de disputa já alinhavado. Ficando para depois, numa terceira reunião, a gente matar por completo o regulamento e a forma de disputa do campeonato. A competição deve iniciar entre os dias 21 e 28 de março. Onze times já confirmaram a participação. Um deles é o Fast Club Sub-20 Campeão Júnior do ano passado. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Pesquisadores da Fiocruz e de uma universidade da Califórnia descobriram um novo vírus que causa diarreia e pode paralisar as pernas do paciente. Ele está ligado à falta de saneamento básico, um problema muito comum em Manaus. O esgoto a céu aberto é um problema Brasil afora. Um risco para a saúde de adultos e crianças que se repete em todas as regiões do país. Tem que ficar vigilante, né? Com a doença, para as crianças não caírem na água. São muitas as tubulações que levam dejetos para igarapés, por exemplo, sem nenhum tratamento. Aqui as famílias ainda moram em palafitas. A encanação de água é improvisada e tudo é despejado no igarapé. Um problema de saúde pública. Os esgotos estão jogando direto para o igarapé, que coisa que não era para acontecer, né? Era para ter um tratamento e não tem. Cenários semelhantes se espalham pelo país. A pior situação é a da região norte, onde pouco mais de 14% da rede de esgoto tem tratamento. E aqui em Manaus, mesmo onde o sistema de esgoto chega, os moradores ainda enfrentam problemas. As famílias desse conjunto popular na Cachoeirinha enfrentam problemas com a tubulação. As caixas de esgoto entupiram e vazamentos se espalharam. Aqui as larvas do Aedes aegypti se acumulam. Um criadouro escancarado do mosquito. Vai fazer duas semanas que está quase toda alagada o conjunto. A falta de saneamento básico também preocupa esta pesquisadora. Ela e estudiosos da Califórnia, nos Estados Unidos, descobriram um novo vírus, que causa diarreia e pode paralisar as pernas temporariamente. Nas crianças de 0 a 5 anos, pode provocar uma inflamação no cérebro e até levar à morte. A transmissão dele é fecal oral, então é um vírus que causa diarreia no primeiro momento. Depois de uma semana, dependendo do tratamento e dependendo da pessoa, pode causar paralisia temporária dos membros inferiores. Isto é, a pessoa vai ter a paralisia, mas depois de 10 dias ela volta a andar normalmente. Os sintomas do vírus identificado como gemicircular vírus são diarreia, problemas no sistema nervoso, paralisia das pernas e problemas neurológicos. A prevenção está no tratamento da água e do esgoto. Se você tem saneamento básico, você acaba diminuindo de 80 a 90% o problema de diarreia infantil. Porque esse vírus, como outros vírus que causam diarreia, assim como outras bactérias que causam, elas vêm pela água. É, a falta de saneamento básico está longe de ser resolvida. Em Manaus, a previsão da concessionária responsável pelo serviço é de que 90% dos moradores tenham acesso à rede de esgoto só em 2045. Muito longe, né? O Jornal em Tempo termina agora. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo. Tem também o nosso número do WhatsApp que você pode sugerir matérias. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê amanhã, 18h15. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri